Carimbó, ao vivo para todos vocês, uma boa, que beleza Não pense que eu vou sentir saudade Não pense que eu vou me arrepender Eu posso até sentir a tua falta Mas bem longe, muito longe de você Ao seu lado, sempre eu fui esquecido O meu amor por você foi tão ferido Nem você e nem ninguém irá saber Se os meus segredos vou guardar no coração Nem você e nem ninguém irá saber Que os meus segredos vou guardar no coração Oh, paixão! Carimbó, ao vivo para todos vocês Que beleza! Ao seu lado, sempre eu fui esquecido O meu amor por você foi tão ferido Nem você e nem ninguém irá saber Que os meus segredos vou guardar no coração Nem você e nem ninguém irá saber Nem você e nem ninguém irá saber Nem você e nem ninguém irá saber E os meus segredos vou guardar no coração E os meus segredos vou guardar no coração Eu tentei Eu tentei Abrir meu mundo inteiro a ela E os meus segredos vou guardar no coração E os meus carinhos fiz abrigo Pra manter ela comigo Dentro do meu coração Eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu juro fiz o mais que pude Mas o que eu fiz não foi bastante Ela acaba num instante Descobrindo outra paixão Faz ela feliz Faz ela feliz Se ela não quis ficar comigo E foi você Quem ela escolheu Se ela quer um novo sonho pra viver É um direito seu Eu só preciso admitir E compreender Que não deu certo Faz ela feliz Não há censura Se ela for te procurar Eu a deixei partir Melhor amigo que você Sei que não há Não tem que impedir Eu só te peço que não deixe Ela chorar Faz ela feliz Eu tentei Prendi meus lábios em seus lábios E quanto mais eu lhe beijava Mais amor eu entregava Mesmo assim não quis ficar Mesmo assim não quis ficar Eu tentei Mas se não mudei seus sentimentos Parece até que foi castigo Por você meu grande amigo Ela foi se apaixonar Ela foi se apaixonar Faz ela feliz Se ela não quis Se ela não quis ficar comigo E foi você Quem ela escolheu Se ela quer um novo sonho pra viver É um direito seu Eu só preciso admitir E compreender Que não deu certo Faz ela feliz Não há censura Se ela for te procurar Eu a deixei partir Melhor amigo que você Sei que não há Não tem que impedir Eu só te peço que não deixe Ela chorar Faz ela feliz Faz ela feliz Carimbó, arrochando o nó Ao vivo pra todos vocês Às vezes No silêncio da noite Eu fico imaginando Nós dois Eu fico ali sonhando Acordado Juntando O antes e o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Tem meus desejos e planos Secreto Só conto pra você e mais ninguém Por que você me esquece e some? Se eu me interessa por alguém Se eu me interessa por alguém Se ela diga é bem de mim Se ela diga é bem de mim Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora O caso Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Que beleza! Ao vivo! Ao vivo! Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho meus desejos e planos Secreto, só pondo pra você e mais ninguém Por que você me esquece e some? Se eu me interessar por alguém Se ela de repente me engana Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Ei, 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 onde está você agora? Ei, 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 onde está você agora? Garimbor e seus teclados ao vivo pra todos vocês Mundo de amor, que beleza Hoje eu sou obrigado a beber outra vez Porque assim de cara limpa eu não vou aguentar E vem a mulher que eu amo Nos braços de outro Tocando carícia Me deixando louco Vou tomar um pó Pra desabafar E toda noite que eu toco com ele É mais uma dose de cachaça No meu coração E pra curar a paixão Quando a gente ama Nada melhor do que um litro de cama Esse é o remédio Pra curar a paixão Vou beber É a solução Não vejo outro jeito De andar no peito A dor da paixão Esse amor Destruiu minha paz Estou apaixonado Sofrendo um calado De nós E toda noite que eu toco com ele Mais uma dose de cachaça No meu coração E pra curar a paixão Quando a gente ama Nada melhor do que um litro de cama Esse é o remédio Pra curar a paixão Vou beber É a solução Não vejo outro jeito De andar no peito A dor da paixão Esse amor Destruiu minha paz Estou apaixonado Sofrendo um calado Destruiu minha paz Estou apaixonado Sofrendo um calado Demais Eu sou a Deus Eu sou a Deus Isso é o remédio De andar no peito De nada não vai Eu sou a Deus Eu sou a Deus Pecão De nada não vai Eu sou a Deus Obrigado por assistir Já cansei de dizer pra você que te amo Já cansei de falar pra você da minha paixão Vou me distrair, vou me divertir no salão de jogos Eu vou ser a bola da vez que você deixou, deixou passar Vou me distrair, vou me divertir no salão de jogos Eu vou ser a bola da vez que você deixou passar Meu coração na ilusão Pensando que você me amava Nesse jogo eu não fui nada Minha jogada só tava errada Só você fazendo gol Que amor é esse Me deixe Que amor é esse Me deixe Já cansei de dizer pra você que te amo Já cansei de falar pra você da minha paixão Vou me distrair, vou me divertir no salão de jogos Eu vou ser a bola da vez que você deixou, deixou passar Vou me distrair, vou me divertir no salão de jogos Eu vou ser a bola da vez que você deixou, deixou passar Meu coração na ilusão Pensando que você me amava Nesse jogo eu não fui nada Minha jogada só tava errada Só você fazendo gol Que amor é esse Minha jogada já Que amor é esse, não é esse Que amor é esse, não é esse Que amor é esse Eu sou aquela garotinha que gosta de dançar Que gosta de beijar e que adora brega Quando estou em minha casa Eu quero beijar muito no claro ou no escuro Eu quero ser amada, fico maluca Pra um tempo meu irmão fica na tua Que eu não gosto de bundão, fico maluca Pra um tempo meu irmão fica na tua Que eu não gosto de bundão, fico maluca Pra um tempo meu irmão fica na tua Que eu não gosto de bundão Eu não sou vagabunda, eu sou uma pessoa honesta O meu grande defeito é porque gosto de brega Meu irmão me deu um tempo, procure o seu lugar Não sou garota de programa pra você querer pagar Fico maluca, pra um tempo meu irmão fica na tua Que eu não gosto de bundão Fico maluca, pra um tempo meu irmão fica na tua Que eu não gosto de bundão Eu sou aquela garotinha que gosta de dançar Que gosta de beijar e que adora brega Quando estou em minha casa Eu quero beijar muito no claro ou no escuro Eu quero ser amada Fico maluca, pra um tempo meu irmão fica na tua Que eu não gosto de bundão Fico maluca, pra um tempo meu irmão fica na tua Que eu não gosto de bundão Naila Ramos, no brega das mulheres Com o melhor do bundão Fico maluca, pra um tempo meu irmão fica na tua Que eu não gosto de bundão Que eu não gosto de bundão Fico maluca, pra um tempo meu irmão fica na tua Que eu não gosto de bundão Fico maluca, pra um tempo meu irmão fica na tua Que eu não gosto de bundão Que eu não gosto de bundão Não temos seu bundão Deixa eu curtir meu brega, deixa Oh yes Que eu não gosto de bundão Já estou desconfiado de você Só vem na minha casa pra dizer Que viu seu homem como outra mulher Eu não posso acreditar mais em você Você mente até na hora do prazer Não sei porquê Tenho ciúme de você Eu só queria entender Por que você não chuta ele? Você diz que é minha amiga Que eu sou tudo em sua vida Mas você não deixa ele Isso não é legal Você não presta, não vale um real Mulher cara de pau Você não presta, não vale um real Mulher cara de pau Carimbó Arrochando o nó Já estou desconfiado de você Só vem na minha casa pra dizer Que viu seu homem como outra mulher Eu não posso acreditar mais em você Você mente até na hora do prazer Não sei porquê Tenho ciúme de você Eu só queria entender Por que você não chuta ele? Você diz que é minha amiga Você diz que é minha amiga Que eu sou tudo em sua vida Mas você não deixa ele Isso não é legal Você não presta, não vale um real Mulher cara de pau Você não presta, não vale um real Mulher cara de pau Você não presta, não vale um real Eu não esqueço Da primeira vez que eu te vi Olhei em seus olhos E uma louca paixão E uma louca paixão eu senti Você sorriu pra mim E o seu corpo todo arrepiou Com seu jeito lindo de menina A mulher mais linda E Deus me mandou Agora sonho De um dia contigo casar E num castelo De amor vou com você morar E entre flores E entre flores Passarinhos e muita beleza Deu o seu príncipe apaixonado Num reino encantado Com você, princesa Eu quero te dar Eu quero te dar o meu mundo O meu nome Nos seus braços ser o mais feliz Dos homens Um avião de beijo Eu vou te levar Pra felicidade Juntos viajar Uma viagem de amor Que não vai terminar Agora sonho De um dia contigo casar E num castelo De amor Vou com você morar E entre flores Passarinhos e muita beleza Deu o seu príncipe apaixonado Num reino encantado Com você, princesa Eu quero te dar o meu mundo O meu nome Nos seus braços ser o mais feliz Dos homens Um avião de beijo Eu vou te levar Pra felicidade Juntos viajar Numa viagem de amor Que não vai terminar Eu quero te dar o meu mundo O meu nome Nos seus braços ser o mais feliz Dos homens Um avião de beijo Eu vou te levar Pra felicidade Juntos viajar Numa viagem de amor Que não vai terminar Que bebê Que bebê Ela é uma das dançarinas Da noite do brega Quem é ela? Qual é o nome dela? E nas noites que eu estou sozinho Eu sonho com ela Com ela Com ela Dançando brega Esta noite você vai Ter que ser minha Ter que ser minha Minha dançarina Esta noite você vai Ter que ser minha Ter que ser minha Minha dançarina Ela é uma das dançarinas Da noite do brega Quem é ela? Qual é o nome dela? E nas noites que eu estou sozinho Eu sonho com ela Com ela Com ela Com ela Com ela Com ela Dançando brega Esta noite você vai Ter que ser minha Ter que ser minha Minha dançarina Esta noite você vai Ter que ser minha Ter que ser minha Minha dançarina Esta noite você vai Ter que ser minha Ter que ser minha Minha dançarina Esta noite você vai Ter que ser minha Ter que ser minha Minha dançarina Esta noite você vai Ter que ser minha Ter que ser minha Ter que ser minha Ter que ser minha Dança, dança Dança com caribão Eu queria ter o poder De ficar invisível Que me beijar Por você sou apaixonado E não tenho coragem De lhe falar Eu queria ter o poder De ficar invisível Que me beijar Por você sou apaixonado E não tenho coragem De lhe falar Eu fiquei tão triste Quando vi você partir Eu fiquei chorando Mas não pude te impedir Eu fiquei tão triste Quando vi você partir Eu fiquei chorando Mas não pude te impedir Da primeira vez Que eu vivi Eu me apaixonei Dei meu coração Pois nada em troca Eu ganhei Da primeira vez Que eu vivi Eu me apaixonei Dei meu coração Pois nada em troca Eu ganhei Eu queria ter o poder De ficar invisível Que me beijar Por você sou apaixonado E não tenho coragem De lhe falar Eu queria ter o poder De ficar invisível De me beijar Por você sou apaixonado E não tenho coragem De lhe falar Eu fiquei tão triste Quando vi você partir Eu fiquei chorando Mas não pude te impedir Eu fiquei tão triste Quando vi você partir Eu fiquei chorando Mas não pude te impedir Mas não pude te impedir Da primeira vez Que eu vivi Eu me apaixonei Dei meu coração Pois nada em troca Eu ganhei Da primeira vez Que eu vivi Eu me apaixonei Dei meu coração Pois nada em troca Eu ganhei Da primeira vez Da primeira vez Que eu vivi Eu me apaixonei Dei meu coração Pois nada em troca Eu ganhei Da primeira vez Que eu vivi Eu me apaixonei Dei meu coração Pois nada em troca Eu ganhei Da primeira vez Da primeira vez Que eu vivi Eu me apaixonei Dei meu coração Pois nada em troca Eu ganhei Da primeira vez Que eu vivi Eu me apaixonei Não venda teus beijos E nem troque o tanto Um beijo vinda Quando a gente quer ver Não venda teus beijos Nem troque o tanto Um beijo vinda Quando a gente quer ver Não faça esse negócio Está aqui porque é teu A tua beleza Foi teu Quem te deu Um beijo é sublime Quando se gosta de alguém Um beijo vinda Quando a gente quer ver Não faça esse negócio Está aqui porque é teu A tua beleza Foi teu Que te deu Um beijo é sublime Quando se gosta de alguém Um beijo vinda Quando a gente quer ver Não venda teus beijos Nem troque o tanto Um beijo vinda Um beijo vinda Quando a gente quer ver Não venda teus beijos Nem troque o tanto Nem troque o tanto Quando a gente quer ver Quando a gente quer ver Não venda teus beijos Não faça esse negócio Não faça esse negócio Daquilo que é teu A tua beleza Foi teu Foi teu Quem te deu Um beijo é sublime Quando se gosta de alguém Um beijo se dá Quando a gente quer ver Amigo, aquela mulher Um dia já me pertenceu Hoje ela está com você Mas quem sofre Mas quem sofre sou eu Quando ela estava comigo Só falava em você Eu ficava calado Só pra não lhe perder Hoje ela está comigo E sempre falo você O que aconteceu comigo Aconteceu com você Como pode uma mulher Amar dois de uma só vez Quando ela briga comigo Faz amor com você Eu gosto dela Ela gosta de você Somos dois apaixonados Somos dois forno safados São escravos do prazer Eu gosto dela Ela gosta de você Somos dois apaixonados Somos dois forno safados São escravos do prazer São escravos do prazer Eu gosto dela Ela gosta de você Carimbó, arrochando o nó Carimbó, arrochando o nó São escravos do prazer E machuca meu peito Percebi que não tem jeito Você não sai de mim Pensei que poderia lhe esquecer Me ver sem você Mas não consigo O que fazer? Ando meio perdido Solidão está comigo E não pense em me deixar Vou jogar o meu orgulho fora Se um dia eu te mantenha embora Agora estou pedindo pra você voltar Diga que esqueceu o que eu lhe fiz Agora quero te fazer feliz Briga jamais Hoje eu só quero amar você Não adianta mais me iludir Você é meu motivo pra sorguir Salsar de dor Pra te lembrar E não te esquecer Oh, 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 oh Oh, oh, oh Saudade dói, me machuca meu peito Percebi que não tem jeito, você não sai de mim Pensei que poderia me esquecer, viver sem você Mas não consigo, o que fazer? Ando meio perdido, solidão está comigo E não pense em me deixar, vou jogar o meu orgulho fora Se um dia eu te matei embora, agora estou pedindo pra você voltar Diga que esqueceu o que eu lhe fiz, agora quero lhe fazer feliz Brigar jamais, hoje eu só quero amar você Não adianta mais me imudir, você é meu motivo pra foguí Saudade dói, pra te lembrar e não te esquecer Diga que esqueceu o que eu lhe fiz, agora quero lhe fazer feliz Brigar jamais, hoje eu só quero amar você Não adianta mais me imudir, você é meu motivo pra sorrir Saudade dói, pra te lembrar e não te esquecer Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu... Você entrou na minha vida Fiquei sem sair Eu não posso pegar Está no meu pensamento E a todo momento Te faz relembrar Fio procurando um jeito De esquecer teu gosto Mas eu não consigo Põe no escuro do meu quarto Eu até mesmo em sonho Eu durmo contigo Põe no escuro do meu quarto Até mesmo em sonho Eu durmo contigo O que fazer pra te esquecer? Tudo que eu faço me lembra você Você entrou na minha vida Fiquei sem saída Como vou viver? O que fazer pra te esquecer? Tudo que eu faço me lembra você Você entrou na minha vida Fiquei sem saída Como vou viver? 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 Tudo que eu faço me lembra você Tudo que eu faço me lembra você Você entrou na minha vida Fiquei sem saída Como vou viver? Fiquei sem saída 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 Nosso amor é uma novela Ela me pede pra bater na hora que eu vou fazer Amor com ela É assim que ela gosta Nosso amor é uma novela Ela me pede pra bater na hora que eu vou fazer Amor com ela É assim que ela gosta Nosso amor é uma novela Ela me pede pra bater na hora que eu vou fazer amor com ela É assim que ela gosta, nosso amor é uma novena Ela me pede pra bater na hora que eu vou fazer amor com ela Carimbó e seus teclados, ao vivo, em ritmo de serestas Pra todos vocês, que beleza Andando por aí, de bar em bar, à procura de amor, encontrei você Triste e chorando, sozinha, cansada da vida, não querendo viver Toquei suas mãos levemente, enxuguei o seu pranto e fiquei com você Fizemos amor sem censura, com tanta textura, que me apaixonei Fizemos amor sem censura, com tanta textura, que me apaixonei Meu coração se abriu em festa, o meu corpo soguiu pra você, meu amor Mergulhei no seu fundo e passei pra mim, todos os seus dedos atou E agora sozinho, me enqueça o consolo da mesa de um bar Meu que é trato manchado é tão grande a saudade Que vivem, que eu peito a vaga Telefone 8305 8980, que beleza Meu coração se abriu em festa, o meu corpo soguiu pra você, meu amor Mergulhei no seu fundo e passei pra mim, todos os seus dedos atou E agora sozinho, me enqueça o consolo da mesa de um bar Se eu quero trato manchado é tão grande a saudade Que vivem, que eu peito a vaga Carimbó ao vivo para todos vocês Homenageando a todos os motoristas do Brasil Que beleza Motorista de ônibus Muito obrigado Por me levar ao trabalho Para passear Ou me levar pra casa Por me levar ao trabalho Para passear Ou me levar pra casa Quando estou atrasado Para o trabalho Você me espera se estou longe Ou alguns metros da parada Você me espera se estou longe Ou alguns metros da parada Esta música que eu canto Em homenagem a você Motorista de ônibus Do mundo inteiro Por estar sempre comigo Todo dia nessa estrada Por estar sempre comigo Todo dia nessa estrada A todos os motoristas do Brasil Carimbó do brega Olha aí meus amigos Que beleza Ô paixão Motorista de ônibus Motorista de ônibus Você me espera se estou longe Você me espera se estou longe Ou alguns metros da parada Esta música que eu canto Esta música que eu canto Esta música que eu canto Em homenagem a você Motorista de ônibus Motorista de ônibus Do mundo inteiro Por estar sempre comigo Todo dia nessa estrada Por estar sempre comigo Todo dia nessa estrada E me vei 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 Carimbó, arrochando o nó Ai seu Jacó, ai seu Jacó O gato comeu seu, 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 seu curiô Ai seu jacó, ai seu jacó O gato comeu seu, 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 seu curiô Na minha rua não mora dovo, na tua mora, na tua mora Na minha rua ninguém lasca lenha, na tua lasca, na tua lasca Na minha rua ninguém trepa em pau de cebo, na tua trepa, na tua trepa Na minha rua ninguém fica fumo, na minha pica, na minha pica Ai seu Jacó, ai seu Jacó O gato comeu seu cu, seu cu, seu cu, seu curião Ai seu Jacó, ai seu Jacó O gato comeu seu cu, seu cu, seu cu, seu curião Ai seu Jacó, ai seu Jacó O gato comeu seu cu, seu cu, seu cu, seu cu, seu curió Ai seu Jacó, ai seu Jacó O gato comeu seu cu, seu cu, seu cu, seu curió Na minha rua não mora gol, na tua mora, na tua mora Na minha rua ninguém lasca lenha, na tua lasca, na tua lasca Na minha rua ninguém trepe pau de cebo, na tua trepa, na tua trepa Na minha rua ninguém fica fumo, na minha fica, na minha fica Ai seu Jacó, ai seu Jacó O gato comeu seu cu, seu cu, seu cu, seu curió Ai seu Jacó, ai seu Jacó O gato comeu seu cu, seu cu, seu cu, seu curió Ai seu Jacó, ai seu Jacó O gato comeu seu cu, seu cu, seu cu, seu curió Ai seu Jacó, ai seu Jacó O gato comeu seu cu, seu cu, seu cu, seu curió Na minha rua não mora gol, na tua mora, na tua mora Na minha rua ninguém lasca lenha, na tua lasca, na tua lasca Na minha rua ninguém trepe pau de cebo, na tua trepa, na tua trepa Na minha rua ninguém fica fumo, na minha fica, na minha fica Ai seu Jacó, ai seu Jacó O gato comeu seu cu, seu cu, seu cu, seu curió Ai seu Jacó, ai seu Jacó O gato comeu seu cu, seu cu, seu cu, seu curió Ai seu Jacó, ai seu Jacó O gato comeu seu cu, seu cu, seu cu, seu curió Ai seu Jacó, ai seu Jacó O gato comeu seu cu, seu cu, seu cu, seu curió A minha esposa não pode saber Que estou amando você loucamente Quem nunca traiu, que levante o dedo Uma me ama, mas não gosto de outra E as duas me chamam de raparigueiro Num quarto de um motel, quando estou com ela Quando ela me beija, eu sinto mais prazer Com a minha esposa, eu mato o meu desejo É a ela que eu amo, mas não lhe respeito E as duas me chamam de raparigueiro O que devo fazer, se fico com ela Eu fico com ela, eu fico com você O que devo fazer, se fico com ela, eu fico com você O meu namorado não pode saber Que estou namorando você Amor dividido é muito gostoso Ele me ama, mas gosto de outro Por isso me chamam de aventureira Num quarto de motel, quando estou com ele Quando vejo ele, eu penso em você Amor dividido é muito gostoso Ele me ama, mas gosto de outro Por isso me chamam de aventureira O que devo fazer, se fico com ele E penso em você O que devo fazer, se fico com ela, eu fico com você O que devo fazer, se fico com ela, eu fico com você Numa noite de verão Encontrei uma cigana Ela leu a minha mão Depois disse eu te amo Ela é minha namorada Disfarçada de cigana Ela pensa que me engana Minha querida Samanta Samanta é Uma belha rainha Que voa na primavera Sabor de mel Só tem em sua boca Minha linda feiticeira Flavaredas Obrigado Obrigado meu amigo Carimbaldo Brega E meu amigo Silva Nunes Numa noite de verão Numa noite de verão Encontrei uma cigana Ela leu a minha mão Depois disse eu te amo Ela é minha namorada Ela é minha namorada Ela é minha namorada Samanta Samanta é Samanta é Uma belha rainha Que voa na primavera Sabor de mel Sabor de mel Só tem em sua boca Minha linda feiticeira Samanta é Uma belha rainha Que voa na primavera Sabor de mel Sabor de mel Sabor de mel Só tem em sua boca Minha linda feiticeira Numa noite de verão Encontrei uma cigana Ela leu a minha mão Depois disse eu te amo Ela é minha namorada Disfarçada de cigana Ela pensa que me engana Minha querida Samanta 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 é Uma belha rainha Que voa na primavera Sabor de mel Só tem em sua boca Minha linda feiticeira Samanta é Uma belha rainha Que voa na primavera Sabor de mel Sabor de mel Só tem em sua boca Minha linda feiticeira Flavaredas Obrigado meu amigo Carivaldo Brega E meu amigo Silva Nunes Numa noite de verão Encontrei uma cigana Ela leu a minha mão Depois disse eu te amo Ela é minha namorada Disfarçada de cigana Ela pensa que me engana Ela pensa que me engana Minha querida Samanta Samanta é Uma belha rainha Que voa na primavera Sabor de mel Só tem em sua boca Só tem em sua boca Minha linda feiticeira Samanta é Uma belha rainha Que voa na primavera Sabor de mel Sabor de mel Só tem em sua boca Minha linda feiticeira A primeira vez que eu estive aqui A primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me divertir Mas tudo deu errado Fui me envolvendo Fui me envolvendo E pouco a pouco Não percebi Só agora descobri Que estou apaixonado E agora não sei o que vou fazer Eu quero você E quero só pra mim Sei que posso até lhes pegado Mas estou apaixonado Quero ficar com você Faz mais uma vez Faz mais uma vez Faz mais uma vez Faz mais uma vez Faz comigo meu amor Só 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 mais uma vez, faz comigo o meu amor A primeira vez que eu estive aqui, foi só pra me divertir Mas tudo deu negado, fui me envolvendo e pouco a pouco não percebi Só agora descobri que estou apaixonado E agora não sei o que vou fazer, eu quero você e quero só pra mim Sei que posso até lhes pegado, mas estou apaixonado, quero ficar com você Faz mais uma vez, faz mais uma vez, faz mais uma vez Faz mais uma vez, faz mais uma vez Faz mais uma vez, faz comigo o meu amor Só mais uma vez, faz comigo o meu amor Só mais uma vez, faz comigo o meu amor Só mais uma vez, faz comigo o meu amor Só mais uma vez, faz comigo o meu amor Só mais uma vez, faz comigo o meu amor Só mais uma vez, faz comigo meu amor Só mais uma vez, faz comigo meu amor Já procurei por você, e não encontrei Aonde estará você, não sei Eu hoje estou sozinho, estão querendo me engriagar Perdi a minha mulher, eu não sei aonde ela está Meus amigos riem de mim E me perguntam por que eu bebo tanto assim Só eu sei, a dor que estou sentindo Só eu sei, a dor que estou sentindo Meus amigos riem de mim E me perguntam por que eu bebo tanto assim Só eu sei, a dor que estou sentindo 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 É pena que você pense que eu sou o seu escravo Dizendo que eu sou o seu marido E não posso partir Com as pedras que emovem na praia Eu fico ao seu lado Sem saber Dos amores que a vida me trouxe E eu não pude viver Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra Pras coisas tuas Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinha No mesmo lugar Eu não posso entender tanta gente Aceitando a mentira O sonho desfaz tudo aquilo Que o padre falou Porque quando eu jurei meu amor Eu traí a mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém é feliz deste mundo Tendo amado uma fé Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra Traz coisas tuas Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinha No mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinha No mesmo lugar Vendo as pedras que sonham sozinha No mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinha Bati na porta errada Mas foi sem querer A porta quando abriu eu abri Você e você Meu corpo ficou tremendo Quando vi você Seu corpo todo Não me faz enlouquecer Foi a primeira vez que eu me apaixonei Nunca beijei um homem como te beijei E você Depois de muito tempo fui te procurar Parti na mesma porta no mesmo lugar E chorei Brega das mulheres Daiane A princesinha do brega Bati na mesma hora Bati na porta errada Mas foi sem querer A porta quando abriu eu avisei você Meu corpo ficou tremendo quando vi você Seu corpo torto não me faz enlouquecer Foi a primeira vez que eu me apaixonei Nunca beijei um homem como te beijei E gostei Depois de muito tempo fui te procurar Bati na mesma porta, no mesmo lugar Não te encontrei Foi a primeira vez que eu me apaixonei Nunca beijei um homem como te beijei E gostei Sua boca molhada Que me causa desejo Teu corpo tão belo Me transmite calor Os seus lábios tem o mel Que me enche de prazer E os seus olhos verdes Me faz morrer de amor E os seus olhos verdes Me faz morrer de amor Pra mim você vai sempre ser A minha menina E a deusa dos sonhos meus Que eu sempre quis Vai ser sempre a dona de mim E do meu coração A estrela da minha vida Que me faz feliz Carimbo Carimbo A nova sensação do arrocha Sua boca molhada E me causa desejo O teu corpo tão belo Me transmite calor Os seus lábios tem o mel Que me enche de prazer E os seus olhos verdes Me faz morrer de amor E os seus olhos verdes Me faz morrer de amor Pra mim você vai sempre ser A minha menina E a deusa dos sonhos meus Que eu sempre quis Vai ser sempre a dona de mim E do meu coração A estrela da minha vida Que me faz feliz A estrela da minha vida Que me faz feliz A estrela da minha vida Que me faz feliz A estrela da minha vida Que me faz feliz Carimbo A estrela da minha vida A estrela da minha vida Quando os namorados estão dançando Este é o primeiro baile da minha vida Estou te amando Amor querida Apaixonado estou Você também está A estrela da minha vida A estrela da minha vida A noite inteira amor A estrela da minha vida 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 Que eu te conheci Não foi por acaso Que a gente se encontrou Não aconteceu Simplesmente o nosso amor Já estava escrito Lá no livro do saber Mesmo antes da gente nascer Você sem querer Por mim esperava E eu sem saber Por você procurava O destino sabe O que vai acontecer Você nasceu pra mim E eu pra você Nosso amor não é Um simples caso Ou acaso A gente se ama Pra valer O nosso encontro Antes foi premeditado Você nasceu pra mim E eu pra você Você nasceu pra mim E eu pra você Você sem querer Por mim esperava Por mim esperava E eu sem saber Por você procurava O destino sabe O destino sabe O destino sabe O que vai acontecer Por você Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim E eu pra você Nosso amor Nosso amor não é Nosso amor não é Um simples caso Ou acaso A gente se ama Pra valer O nosso encontro Antes foi premeditado Você nasceu pra mim E eu pra você Você nasceu pra mim E eu pra você Você nasceu pra mim E eu pra você Você nasceu pra mim Todos vocês falando de amor, que beleza, coisa boa Quando você foi embora, eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Beijo de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei, ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir a queijo pra ficar comigo Na hora de quebrar a cara, vai te dar razão Vai descobrir que ele só é ilusão Porque não faz amor como você queria Aí você vai ver que toca com o carecado Quem te deixa na mão depois de ter transado E nem realiza suas fantasias Quando você foi embora, eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Beijo de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei, ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir a queijo pra ficar comigo Na hora de quebrar a cara, vai me dar razão Vai descobrir que ele só é ilusão Porque não faz amor como você queria Aí você vai ver que toca com o carecado Quem te deixa na mão depois de ter transado E nem realiza suas fantasias E nem realiza suas fantasias E nem realiza suas fantasias Mulher, dinheiro, cerveja, é o meu ponto fraco Hoje eu pago dobrado por essa mulher Cigarro, bebido e motel, é por minha conta Garçom, trai mais uma cerveja que eu quero beber Garçom, diga aquela mulher que eu estou sozinho A procura de um carinho, de uma mulher Garçom, pergunte pra ela quanto é o seu preço O seu nome, o seu endereço, eu quero saber Garibó, o poeta do rega Mulher, dinheiro, cerveja, é o meu ponto fraco Hoje eu pago dobrado por essa mulher Cigarro, bebida e motel, é por minha conta Garçom, trai mais uma cerveja que eu quero beber Garçom, diga aquela mulher que eu estou sozinho A procura de um carinho, de uma mulher Garçom, pergunte pra ela quanto é o seu preço O seu nome, o seu endereço, eu quero saber Garçom, diga aquela mulher que eu estou sozinho A procura de um carinho, de uma mulher Garçom, pergunte pra ela quanto é o seu preço O seu nome, o seu endereço, eu quero saber Garçom, diga aquela mulher que eu estou sozinho Garçom, a procura de um carinho, de uma mulher Garçom, pergunte pra ela quanto é o seu preço O seu nome, o seu endereço, eu quero saber Eu sou o homem mais feliz da minha vida Porque encontrei você Você me deu tudo o que eu mais precisava Pra não me perder A minha vida, se você não vale nada Preciso te dizer Dizer e agradecer Por amar você Por amar você Não vou te perder Não vou te perder Só Deus sabe o quanto vai durar Esse amor na minha vida Eu sei que vai durar Minha querida Todo dia 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 Por mim e por você Minha querida Só Deus sabe o quanto vai durar Esse amor na minha vida Eu sei que vai durar Minha querida Todo dia 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 Por mim e por você Minha querida Minha querida A minha vida Sem você Não vale nada Preciso te dizer Dizer e agradecer Por amar você Por amar você Não vou te perder Só Deus sabe o quanto vai durar Esse amor na minha vida Eu sei que vai durar Eu sei que vai durar Minha querida Minha querida Todo dia Eu peço Um adeus E rezo Todo dia Por mim e por você Minha querida Minha querida Só Deus sabe o quanto vai durar Esse amor na minha vida Esse amor na minha vida Eu sei que vai durar Minha querida Minha querida Todo dia Eu peço Um adeus E rezo Todo dia Por mim e por você Minha querida Só Deus sabe o quanto vai durar Esse amor na minha vida Minha querida 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 Deixe de tanta esneira, porque eu não sou de brincadeira Eu sou um homem e quero te respeitar Mas se queres expressar os seus sentimentos Aproveito pra te dizer que procure o seu lugar Você me jogava contra o mundo Tinha ciúme até do meu furto Te colava até no meu andar Agora que entendeste por que não deu Para nós viver, te peço que me esqueça Porque eu já tenho outra no seu lugar Você me jogava contra o mundo Tinha ciúme até do meu furto E colava até no meu andar Agora que entendeste por que não deu Para nós viver, te peço que me esqueça Porque eu já tenho outra no seu lugar Carimó O poeta do pé Você me jogava contra o mundo Tinha ciúme até do meu furto E colava até no meu andar Agora que entendeste por que não deu Agora que entendeste por que não deu Não deu para nós viver, te peço que me esqueça Porque eu já tenho outra no seu lugar Você me jogava contra o meu furto Você me jogava contra o mundo Tinha ciúme até do meu furto E colava até no meu andar E colava até no meu andar Agora que entendeste por que não deu Agora que entendeste por que não deu Para nós viver, te peço que me esqueça Confiando no teu coração Eu fiquei apaixonado Vendo você a meu lado Quem eu tanto amava na estrada Morreu, morreu Verônica Eu me sinto tão só Estou com Deus e não abro E sem Deus seria pior Estou com Deus Estou com Deus e não abro E sem Deus seria pior Saindo por aí de Baimba Eu encontrei com uma dançarina Dizem que tinha um filho Levei para casa no mesmo dia E ainda ontem eu vi você De braço estado Mas eu fiquei calado Pois de nada eu quero grano Para ser poeta Tem que ser canto Até meu grafo branco Fala de paz e amor Para ser poeta Tem que ser canto Até meu grafo branco Fala de paz e amor Confiando no teu coração Eu fiquei apaixonado Vendo você a meu lado Quem eu tanto amava na estrada Morreu, morreu Verônica Eu me sinto tão só Estou com Deus e não abro E sem Deus seria pior Estou com Deus e não abro E sem Deus seria pior Saindo por aí de Baimba Eu encontrei uma dançarina Dizem que tinha um filho Levei para casa no mesmo dia E ainda ontem E ainda ontem eu vi você De braço estado Mas eu fiquei calado Pois de nada eu quero grano Para ser poeta Tem que ser canto Tem que ser canto Até meu grafo branco Fala de paz e amor Para ser poeta Tem que ser canto Até meu grafo branco Fala de paz e amor Para ser poeta Tem que ser canto Até meu grafo branco Fala de paz e amor Para ser poeta Tem que ser canto Até meu grafo branco Até meu grafo branco Fala de paz e amor Eu tentei Abri meu mundo inteiro A ela Dos meus carinhos Fiz abrigo Pra manter ela comigo Dentro do meu coração Eu tentei Eu juro fiz o mais que pude Mas o que eu fiz não foi bastante Ela acaba num instante Descobrindo outra paixão Faz ela feliz Se ela não quis ficar comigo E foi você Quem ela escolheu Se ela quer um novo sonho Pra viver É um direito seu Eu só preciso admitir E compreender Que não deu certo Faz ela feliz Faz ela feliz Não a censure Se ela for Te procurar Eu a deixei partir Melhor amigo que você Sei que não há Não tem que impedir Eu só te peço Que não deixe Ela chorar Faz ela feliz Faz ela feliz Eu tentei Eu tentei Prendi meus lábios Você Meu grande amigo Ela foi se apaixonar Faz ela feliz Faz ela feliz Se ela não quis Não a censure Não a censure Se ela for Te procurar Eu a deixei partir Melhor amigo Melhor amigo que você Sei que não há Não tem que impedir Eu só te peço Que não deixe Ela chorar Faz ela feliz Peguei a minha moto e fui curtir um brega Numa sexta-feira Noite de verão Tá todo mundo louco e alucinado O brega mora dentro do meu coração Peguei a minha moto e fui curtir um brega Numa sexta-feira Noite de verão Tá todo mundo louco e alucinado O brega mora dentro do meu coração Quem focou com levante os braços Eu fui o primeiro que levantei Levantei meu copo de cerveja Só pra esquecer quem eu tanto amei Quem focou com levante os braços Eu fui o primeiro que levantei Levantei meu copo de cerveja Só pra esquecer quem eu tanto amei Peguei a minha moto e fui curtir um brega Numa sexta-feira Noite de verão Tá todo mundo louco e alucinado O brega mora dentro do meu coração Peguei a minha moto e fui curtir um brega Numa sexta-feira Noite de verão Tá todo mundo louco e alucinado O brega mora dentro do meu coração Quem focou com levante os braços Quem focou com levante os braços Eu fui o primeiro que levantei Levantei meu copo de cerveja Só pra esquecer quem eu tanto amei Quem focou com levante os braços Eu fui o primeiro que levantei Levantei meu copo de cerveja Só pra esquecer quem eu tanto amei Peguei a minha moto e fui curtir um brega Numa sexta-feira Noite de verão Tá todo mundo louco e alucinado O brega mora dentro do meu coração Peguei a minha moto e fui curtir um brega Numa sexta-feira Noite de verão Tá todo mundo louco e alucinado O brega mora dentro do meu coração Peguei a minha moto e fui curtir um brega Numa sexta-feira Noite de verão Tá todo mundo louco e alucinado O brega mora dentro do meu coração O meu namorado não pode saber Estou namorando você novamente Em ti Amor dividido é muito gostoso Ele me ama mas gosto de outro Por isso me chamam de aventureira Num quarto de motel quando estou com ele Quando vejo ele eu penso em você Todos me chamam de aventureira Mulher sem moral, mulher de gafieira Porque ele me ama mas gosto de outro O que devo fazer O que devo fazer se fico com ele Se fico com ele eu fico com você O que devo fazer se fico com ele e penso em você O meu namorado não pode saber Que estou namorando você Que estou namorando você novamente Amor dividido é muito gostoso Ele me ama mas gosto de outro Por isso me chamam de aventureira Num quarto de motel Num quarto de motel quando estou com ele Quando vejo ele eu penso em você Todos me chamam de aventureira Mulher sem moral, mulher de gafieira Porque ele me ama mas gosto de outro O que devo fazer se fico com ele e penso em você O que devo fazer se fico com ele eu fico com você O que devo fazer se fico com ele e penso em você O que devo fazer se fico com ele eu fico com você O que devo fazer se fico com ele e penso em você Me apaixonei por você, veja o que aconteceu Fiquei doidão por você, não consigo te esquecer Quando te vejo com outros, logo começo a beber Eu bebo todas que posso, tentando te esquecer Bebo, 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 bebo até cair no chão Garçom traz mais uma cerveja, me escute esta canção Se hoje eu bebo, meu amor é por você Bebo, 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 bebo até cair no chão Garçom traz mais uma cerveja, me escute esta canção Me apaixonei por você, veja o que aconteceu Fiquei doidão por você, não consigo te esquecer Quando te vejo com outros, logo começo a beber Eu bebo todas que posso, tentando te esquecer Bebo, 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 bebo até cair no chão Garçom traz mais uma cerveja, me escute esta canção Se hoje eu bebo, meu amor é por você Bebo, 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 bebo até cair no chão Garçom traz mais uma cerveja, me escute esta canção Bebo, 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 bebo até cair no chão Garçom traz mais uma cerveja, me escute esta canção Bebo, 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 bebo Minha essa menina que está me convidando pra dança que dá merengue Tão de repente, tão diferente Quem é essa menina que está me convidando pra dançar merengue? Tão de repente, tão diferente Eu danço rumba, eu danço salsa, eu danço frega e ela só requebra E ela só requebra E ela só requebra Eu danço rumba, danço salsa, eu danço frega e ela só requebra E ela só requebra E ela só requebra Quanto mais a gente dança, ela não quer mais parar Todo mundo no salão, mara dança e vai olhar Ela com seu requebrado, faz a gente suspirar Eu danço rumba, eu danço salsa, eu danço frega e ela só requebra E ela só requebra E ela só requebra Eu danço rumba, eu danço salsa, eu danço frega e ela só requebra E ela só requebra E ela só requebra Eu danço rumba, eu danço rumba, eu danço salsa, eu danço frega e ela só requebra E ela só requebra E ela só requebra E ela só requebra Quanto mais a gente dança, ela não quer mais parar Todo mundo no salão, mara dança e vai olhar Ela com seu requebrado, faz a gente suspirar Eu danço rumba, eu danço salsa, eu danço frega e ela só requebra Eu danço rumba, eu danço rumba, eu danço frega e ela só requebra Eu danço rumba, eu danço salsa, eu danço frega e ela só requebra E ela só requebra E ela só requebra Eu danço rumba, eu danço salsa, eu danço frega e ela só requebra E ela só requebra E ela só requebra E ela só requebra Eu danço rumba, eu danço salsa, eu danço frega e ela só requebra Eu sou aquela garotinha Eu não sou vagabunda Eu sou uma pessoa honesta O meu grande defeito é porque gosto de brega Meu irmão me deu um tempo, procure o seu lugar Não sou garota de programa pra você querer pagar Fico maluca Pra um tempo meu irmão fica na tua Que eu não gosto de bundão Fico maluca Pra um tempo meu irmão fica na tua Que eu não gosto de bundão Eu sou aquela garotinha Que gosta de dançar Que gosta de beijar E que adora brega quando estou em minha casa Eu quero beijar muito no claro ou no escuro Eu quero ser amada Fico maluca Pra um tempo meu irmão fica na tua Que eu não gosto de bundão Fico maluca Pra um tempo meu irmão fica na tua Que eu não gosto de bundão Que eu não gosto de bundão Fico maluca Pra um tempo meu irmão fica na tua Que eu não gosto de bundão, fico maluca Dá um tempo, meu irmão, fica na tua Que eu não gosto de bundão, fico maluca Dá um tempo, meu irmão, fica na tua Que eu não gosto de bundão Dá um tempo, seu bundão Deixa eu curtir meu brega, deixa Oh yes Quero ir embora, ao vivo Com todos vocês, cortando o passado Mas que beleza Eu sei que tu, vai se me deixar Mas a razão, quero saber Se todo o meu carinho e devoção Eu odeio a ti, diz meu bem Porque faz partir Não sei se vou me acostumar Olhar em volta e não te ver Não quero que um outro Alguém te faça Infeliz Diz meu bem O que foi que eu fiz A noite eu me chamarei Sabendo que não vai voltar Pra mim Jamais perderia Me imaginei E tão sozinho E tão sozinho Eu sofrerei Eu sei que eu tenho Eu sei que eu tenho ajuda A esquecer A minha dor Eu sei que eu tenho Ouvi bem Ouvi bem És o meu amor 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 Eu sei que eu tenho Tanto amor Tanto amor eu já pintei E gostei do teu valor Mas agora eu acordei Acranjei no outro amor E não te protege Mas me aceita do jeito que eu sou Sei que não sou Sei que não sou nenhum santo E nem quero ser perfeito Tenho as minhas qualidades Tenho as minhas qualidades Que supero os meus defeitos Agora você quer voltar Mas sou eu que não lhe aceito Sou apaixonado Todo mundo sabe Me peço pra que você Largue do meu pé É tanto amor que nessa cidade Não cabe Me deixe a culpa Vou amar essa mulher Me deixe a culpa Vou amar essa mulher Me deixe a culpa Vou amar essa mulher Ao ver Sei que não sou nenhum santo E nem quero ser perfeito Tenho as minhas qualidades Que supero os meus defeitos Agora você quer voltar Mas sou eu que não lhe aceito Sou apaixonado Todo mundo sabe Me peço pra que você Largue do meu pé É tanto amor que nessa cidade Não cabe Me deixa por favor Amar essa mulher Me deixa por favor Amar essa mulher Me deixe a culpa Vou 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 amar essa mulher Deixa, por favor, amar essa mulher Deixa, por favor, amar essa mulher Deixa, por favor, amar essa mulher Carimboi, seus teclados ao vivo Que beleza Voltando pra casa Que beleza Voltando pra casa Numa noite de verão Encontrei uma cigana Ela leu a minha mão E depois disse que me ama Ela é minha namorada Disfarçada de cigana Ela pensa que me engana Minha querida Samanta Samanta é uma abelha rainha que voa na primavera Sabor de mel Só tem em sua boca Minha linda feiticeira Samanta é uma abelha rainha que voa na primavera Sabor de mel Sabor de mel Só tem em sua boca Minha linda feiticeira Carimboi C++ Carimboi, arrochão de engana Numa noite de verão encontrei uma cigana Ela leu a minha mão depois disse que me ama Ela é minha namorada disfarçada de cigana Ela pensa que me engana, minha querida Samanta Samanta é uma abelha rainha que voa na briga uma fera Sabor de mel, só tem em sua boca minha linda feiticeira Samanta é uma abelha rainha que voa na briga uma fera Sabor de mel, só tem em sua boca minha linda feiticeira Motorista amigo me diga o roteiro da minha mulher Quando ela pega seu táxi não sei se vai a albrega ou um cabaré Motorista amigo me diga o roteiro da minha mulher Quando ela pega seu táxi não sei se vai a albrega ou um cabaré Eu sou brequeiro mas quem não é Ela é brequeira mas ela é a minha mulher Eu sou brequeiro mas quem não é Ela é brequeira mas ela é a minha mulher Todas as quintas e sábados em madeira eu vou dançar O brequeiro do motorista nesta hora eu vou lhe falar Todas as quintas e sábados em madeira eu vou dançar O brequeiro do motorista nesta hora eu vou lhe falar Eu sou brequeiro mas quem não é Ela é brequeira mas ela é a minha mulher Eu sou brequeiro mas quem não é Ela é brequeira mas ela é a minha mulher Eu sou brequeiro Eu sou brequeiro mas quem não é Tchau, tchau. 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 Tchau.